A esquerda está em pânico, novas pesquisas aqui nos Estados Unidos deixam ele desesperado. Cara, a mídia brasileira, a mídia americana, quer passar uma narrativa de que o presidente Donald Trump está atrás nas pesquisas, está atrás na seleção, o que é uma maior mentira. E agora, pesquisas de canais de esquerda, você vai ver o desespero de cada um deles. Ontem nós tivemos aqui nos Estados Unidos o debate dos vice, e o vice republicano destruiu o esquerdista da Kamala Harris. Foi uma coisa assim, foi uma surra. Então realmente a situação está complicada para a esquerda, e você sabe que a vitória do presidente Donald Trump é uma vitória para o Brasil, é o desespero dos togados. Então é muito importante que você siga o nosso canal para entender a eleição americana. Todos os dias eu quero fazer vídeos falando o que está acontecendo. Está faltando agora um mês para a eleição nos Estados Unidos, e cara, nós precisamos torcer para que o loirão vença essa eleição. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos e ajude o nosso canal. Vídeos rápidos, curto e objetivo para todos vocês. Aqui, mais uma vez, usando a inteligência artificial. Se você quiser ajudar a gente a fazer mais traduções para você, vá aqui no Valeu. Dê um Valeu, R$2. Se todo mundo der R$2 de Valeu, a gente vai conseguir fazer muita tradução de manifestação do Trump e outras coisas. Então ajuda a gente aí, dá um Valeu, que estou fazendo várias traduções, e essas traduções custam dinheiro. Olha só essa aqui. Vamos lá ver o que está acontecendo aqui. Vou traduzir aqui dois vídeos para você ver pesquisas aqui nos States. Olha só essa pesquisa aqui. Repare o desespero do pessoal da CNN. CNN. Isso aqui é CNN. Nada mais esquerdista que a CNN. Vamos lá. É uma categoria extremamente dominante de Donald Trump. 50% dos eleitores confiam nele para a economia, enquanto 39% não. Dois eleitores comentam sobre Kamala Harris, Jay. Você viu isso? Cara, dos entrevistados, da pesquisa feita pela CNN, 50% confiam no presidente Donald Trump para a economia. E você sabe que no final do dia, as pessoas estão preocupadas com o seu bolso. Isso acima de tudo. Isso é uma grande realidade. Isso aqui na CNN. Se você pega uma pesquisa dessa feita na Fox News, você teria 80% Trump. Então você tem uma ideia de que a população verdadeiramente acredita que o Trump é melhor para a economia. E Trump ser melhor da economia coloca ele na frente, obviamente, para ganhar essas eleições. E tem mais. Olha isso aqui. Olha o que começa falando. Olha só. Deve acionar as sirenes, deve ligar as sirenes, ou seja, pânico, pânico na CNN. Vamos lá. Vamos lá. Pânico. Os pontos que saltam da tela devem acionar sirenes. Larda é sindicalizado. Margem democrática na eleição presidencial. Mudou de como era antes. Em 1992, Bill Clinton venceu a votação sindical por 30 pontos. Hillary Clinton ganhou apenas por 12 pontos em 2016. Essa foi a menor marca para um democrata desde 1984. Mondale contra Reagan. Mas veja onde Kamala Harris... Lembrando, tá? Que a Clinton em 2016, ela perdeu. Ela não ganhou não, tá? Perdeu. Lidera somente por 9 pontos. Então vamos lá. O Clinton ganhou as eleições, ele tinha 30 pontos favoráveis. Os democratas tinham, no caso dessas pessoas que apoiam eles. A Hillary Clinton, com 12 pontos, perdeu para o presidente Donald Trump. O Biden, com 19, ganhou. E agora Kamala Harris está apenas com 9. Três a menos de quando a Clinton perdeu as eleições. Vamos lá. Desempenho democrático em uma geração. Dez pontos atrás de Joe Biden, que venceu há quatro anos como símbolo da União. O União Joe, certo, ganhou por 19 pontos. Quer dizer, isso aqui é o voto das pessoas que estão na União, né? Aqueles pessoal que está nos sindicatos. Está dez pontos abaixo dele. E se confirmado, é a pior da geração. Pior da geração, entendeu, né? Seu, apesar da diferença entre isso e isso ser interessante. Ainda ganhou. Números estão muito baixos. Trabalho manual e pessoas que frequentaram escolas técnicas. Sim, pessoas que usam as mãos. Muitas pessoas com... É, escolas técnicas. É, escolas técnicas. Eu falei, eu fiz na live sobre isso aqui, mas estamos botando mais uma vez. Tem o voto da União com o voto manual. Mike Rowe defende que mais pessoas deveriam frequentar escolas técnicas e obter diplomas profissionais. Olha isso. Pessoal, Bush e Clinton, o Clinton tinha vantagem de sete pontos. Harris e Trump, o Trump tem a vantagem de trinta e um pontos. E tem os esquerdistas dizendo que a Hillary Clinton... Amém, que a Harris está na frente. O estado atual da nossa política em comparação aos anos 90, graduados de escolas técnicas e a pesquisa pré-eleitoral. Bill Clinton liderava a votação sobre George H. E Bush por sete pontos. Veja onde Donald Trump está hoje em relação a Kamala Harris. Uma vantagem de trinta e um pontos. Quando as pessoas pensam na classe trabalhadora, associam a trabalho manual. Donald Trump busca esse apoio e está em forte posição. Donald Trump está em forte posição nos trabalhadores. A classe trabalhadora está apoiando o Trump. Olha o desespero da CNN. ...que frequentam escolas técnicas ou profissionais são únicas. Isso passou de ser um grupo democrático central para agora ser um grupo central do imenso apoio de Donald Trump. Eles eram do democrata, né? A classe trabalhadora votava pros democratas. Hoje vota pro Trump. Hoje a classe trabalhadora entende que os republicanos lutam por eles. Lutam por nós, trabalhadores. E os democratas lutam para os bilionários e para encher o país de ilegais. É isso que eles fazem. ...entre a classe trabalhadora. É, vamos passar para os eleitores de cor. Um grupo específico que você analisou. O que vocês veem? Donald Trump teve um... Eleitores de cor, né? Os eleitores que não são brancos, né? Os eleitores mestiços, negros, etc. ...acto significativo entre eleitores de cor conquistando apoio que tradicionalmente era dos democratas. Estava interessado em ver isso, pois envolve a classe trabalhadora, certo? Margem entre os não graduados... Olha isso. O Biden tinha 45. A Harris tem só 28. Isso é essa. Tudo bem? Os eleitores de cor. Volte quatro anos no tempo. Joe Biden venceu o grupo por 45 pontos. Veja onde está o apoio à Kamala Harris hoje. Ela ainda lidera o grupo, mas sua vantagem caiu para apenas 28 pontos. A diferença entre os eleitores de cor que se formam na faculdade aumentou apenas cinco pontos. Cinco pontos a mais que há quatro anos. Donald Trump tem se destacado entre os eleitores de cor porque conseguiu conquistar muitos deles, especialmente entre aqueles que não possuem diploma universitário, algo que não acontecia antes. Os republicanos, especialmente Donald Trump, estão se destacando entre os eleitores da classe trabalhadora, incluindo sindicalizados, alunos de escolas técnicas e eleitores de cor, refletindo uma tendência crescente na política atual. Donald Trump parece ter conquistado um forte apoio entre eleitores democratas, fazendo movimentos inesperados desde sua famosa descida da escada rolante em 2015. Espero. Harry Engine nos atualiza sobre os números atuais. Agradeço muito. Pessoal, aí mostra pra você que realmente o Trump está na frente dessas eleições. Nós precisamos continuar essa luta para que vença. E para que você, se você gostou dessa tradução, você está apoiando o nosso canal, ajuda a gente a traduzir mais. Vá ali, dê um valeu. Cara, se cada pessoa der dois reais de valeu aí, a gente consegue fazer muito mais traduções. Isso custa dinheiro. A gente precisa traduzir mais. E lembrando que a eleição americana está chegando com tudo. Nós iremos traduzir tudo o que acontece nos Estados Unidos para você ficar aqui. O nosso canal é o canal que vai mostrar para você o que realmente acontece nos Estados Unidos. Tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe a todos vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.